Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos comparar o livro A Festa de Formatura da Globo Out com o filme da Netflix. Primeiro de tudo, é muito bom deixar avisado de que o livro The Prom, A Festa de Formatura, e o filme The Prom são coisas completamente separadas. As duas produções foram adaptadas do musical da Broadway, The Prom. Ou seja, tanto o filme quanto o livro foram adaptadas do mesmo lugar, porém, seguiram caminhos diferentes. Por isso que, nesse vídeo, a gente vai listar aqui mais ou menos umas 20 diferenças de uma coisa pra outra. O livro é uma adaptação da peça da Broadway, como eu já falei, e vai focar muito mais na Emma e na Alyssa. Elas duas estão ali terminando o ensino médio e elas são namoradas, porém, escondido. Apenas a Emma realmente é assumida e, quando ela se assumiu, ela foi expulsa de casa e foi morar com sua avó. Já a Alyssa tá passando por esse processo de tentar se assumir pra própria mãe e já tá namorando a Emma ali, escondida. O plano delas duas era que elas iriam assumir esse namoro durante a festa de formatura. Porém, a festa de formatura é cancelada quando a Emma tenta levar a sua namorada, que até então ninguém sabe quem é. E, então, o comitê da festa de formatura, que é composto pelos pais, inclusive pela mãe da Alyssa, cancela a festa por justamente não ser uma festa tão certa, digamos assim. A partir daí é que vai se desenvolver essa história pra, de fato, conseguir fazer a festa de formatura acontecer e a Emma poder levar a sua namorada. Tanto o filme quanto a peça da Broadway, no caso, elas também são mais ou menos sobre essa mesma coisa, porém, elas não são tão focadas assim na Alyssa e na Emma. É muito mais voltado para, de fato, as estrelas da Broadway. E é com isso que nós vamos agora falar sobre as diferenças de um pro outro. Lembrando que, no caso, né, vai ter spoiler. Então, assim, se você já leu e se você ainda não assistiu o filme, faça isso. E se você assistiu o filme e ainda não leu e quer ler o livro, no caso, também faça isso, né? O link vai estar aqui na descrição pra você ir lá comprar na Amazon ou na Submarino. E se você não importa com spoilers, vamos lá. Logo de cara, a gente já tem a primeira diferença, que é como que as duas histórias começam. O filme já começa, de fato, com o comitê negando a festa de formatura e encerrando tudo, enquanto no livro, primeiro, a gente vai ali conhecer um pouco mais da Alyssa e da Emma. Aí elas vão conversar um pouquinho e aí depois é que, de fato, tem essa reunião e que tudo é cancelado. É a mesma coisa também com a questão de como que a gente vai conhecer os personagens, né, da Broadway. No livro, a gente só pega recortes do jornal e da crítica, falando um pouco sobre a peça, sobre o musical que eles estrearam e que foi um horror. E aí foi, basicamente, cancelado no dia da estreia. Mas a gente, de fato, não tem a narração do como que isso aconteceu e nem do que, de fato, estava rolando lá. No filme, a gente, de cara, já conhece o que estava acontecendo. A gente vê um pouco da premiera ali, né, da estreia. Vê um pouco, inclusive, até da peça. E aí depois é que tem a questão de que vai saindo as críticas e que, inclusive, as críticas são muito parecidas com as críticas que aparecem em recortes do jornal do livro. No filme, um dos críticos diz que, caso você esteja interessado em assistir um musical, é muito melhor você comprar uma corda e se enforcar, porque vai ser uma morte muito melhor. E no livro, essa crítica que ele faz, na verdade, de que seria muito melhor morrer de tuberculose. Eu não sei qual das duas é mais preocupante ou mais pesada. E isso também nos leva para uma outra mudança, que justamente é que, no livro, não existe o Trent e nem a Andy. Na adaptação da Netflix, a gente conhece esses dois outros personagens que estão junto com o Barry e a Didi, que também são atores de musical que estão flopados e estão apagados na mídia. E que também querem, ali, dar o seu tchan e voltar para o mundo, né, e ficar famoso de novo. E, logo também, no início do filme, a gente já descobre que isso é um golpe publicitário. No livro, fica ali nas entrelinhas, não realmente fica dito isso com todas as certezas. E a gente só vai, realmente, ter a certeza disso mais para o meio e para o final. Mas, no filme, logo de cara, assim, numa das primeiras cenas, eles já falam, tipo, precisamos mudar a nossa imagem. E aí eles vão lá e fazem isso. Inclusive, também tem uma outra grande diferença, que é que, no filme, o diretor Rocky, ele é muito mais ativista e ele realmente se impõe nas coisas e tenta ajudar, de fato, a Emma. Enquanto no livro, ele é muito mais na dele, ele é muito mais contido, ele não quer, realmente, tomar um partido e, muito menos, ficar mal com os pais dos alunos. Como o livro é uma adaptação de um musical, não teria como você adaptar um musical para uma coisa que você não sabe, que as pessoas estão cantando. Mas, de qualquer forma, a maneira que os personagens, eles cantam no filme é, basicamente, a maneira que as personagens, elas narram a história. Tem várias cenas, assim, que são, tipo, idênticas ao que está na narração. Inclusive, o iniciozinho do livro, né, o primeiro capítulo da Emma, é, basicamente, a primeira música que ela canta. Logo nessa primeira cena, também, a gente vê uma pequena diferença que, assim, é quase imperceptível, que é que a Alyssa, no filme, ela é te líder. Enquanto no livro, isso não é muito mencionado. Inclusive, nem no livro e nem no filme, realmente, isso tem um desenvolvimento em si. Ela só aparece com roupa de te líder e, depois, acabou. No livro, a forma que, de fato, vai ter essa segunda reunião com os pais e para tentar, realmente, fazer a festa de formatura acontecer, essa reunião só vai acontecer depois que a trupe lá da Broadway chega na escola e faz o protesto. E aí, é que, de fato, eles, né, vão ali conversar e, realmente, falar assim, ok, vamos fazer uma reunião. E aí, a reunião acontece. No filme, é completamente o contrário. Na verdade, a reunião já está acontecendo, inclusive, que é por uma iniciativa do diretor. E aí, o pessoal da Broadway vai lá e invade a reunião. No filme, fica muito nítido de que o diretor, ele é muito fã da Didi, tipo, muito fã de musicais, de um modo geral, e no livro, isso praticamente passa batido. No filme, de fato, começa a rolar ali uma coisinha entre eles e, no livro, isso também não acontece. A música que a Emma e a Alissa cantam, que é a Just Wanna Dance, é muito parecida com a música que a Emma vai colocar no YouTube, né, como uma forma de protesto. Porém, no filme, tem algumas outras estrofes, inclusive, tem a parte que a Alissa está cantando, enquanto, no livro, de fato, é só a Emma. No livro, a música que a Emma coloca no YouTube é justamente essa que ela fala, a Just Wanna Dance, nananana, e no filme, é uma outra música completamente diferente. Inclusive, essa cena é bem bonitinha, eu gostei muito dessa cena também. E isso nos leva para um outro ponto que é diferente, porque no livro, a Emma, ela já é uma YouTuber, ela já grava alguns vídeos há um tempo, justamente, falando sobre essa questão dela ser lésbica e tudo mais, e ela já tem uma certa base de fãs quando ela vai soltar esse vídeo. Então, no livro, apenas é mencionado que o Barry e a Didi, eles fizeram lá uma performance naquele show lá de carros do que estava acontecendo. No filme, de fato, a gente vê isso acontecendo, a gente entende realmente o que aconteceu e toda a catástrofe que foi. Justamente porque o livro, ele é narrado no ponto de vista da Emma e da Alissa. E como nenhuma das duas estava lá naquele momento para presenciar, a gente realmente não sabe o que aconteceu de fato. E outro ponto que também parece ser bastante nesse mesmo sentido de que nenhuma das duas estava presente para presenciar essa cena, é a Nan, que é a avó da Emma, falando sobre o passado dela para o Barry. No livro, como a gente conhece a história do ponto de vista da Emma, ela mesma nos fala que ela foi expulsa de casa e foi morar com a avó. No filme, quem conta isso para o Barry, justamente, é a avó dela. E é muito bonita essa cena também. Isso daí também destrincha para uma outra diferença, que é justamente que no filme o Barry e a Emma, eles vão para o shopping comprar roupa para o baile de formatura. E já no livro, a Emma, ela fica em casa e é o Barry que leva várias roupas para a casa dela e aí ela fica lá provando roupa e mostrando para eles. E também essa mesma perspectiva de se preparando para o baile de formatura é diferente no lado da Alissa também, que justamente é bastante parecido com o livro até o momento em que ela termina de se arrumar e vai para a festa. No filme, depois que ela termina de se arrumar, ela já meio que corta e está dentro do baile de formatura junto com a mãe dela. Já no livro, a gente vê que, na verdade, isso tudo foi um esquema organizado com a mãe e as amigas dela, né? Amigas, digamos assim, que elas roubam o celular dela e ela vai escondido para esse outro baile de formatura que está acontecendo. No caso, as amigas dela acabam sendo cúmplices e ela realmente é enganada para ir para esse outro lugar. O que também diretamente nos leva ao próximo ponto de diferenças, porque, como eu falei, no filme ela está com o seu celular, enquanto no livro ela não está. Então, a Emma, ela fica no baile de formatura lá sozinha sem realmente saber de nada do que está acontecendo e ela nem consegue ligar para a Alissa. Enquanto, no filme, ela está com o celular dela e fica ainda um pouco mais até cruel, porque ela diz que não vai para o baile de formatura, né, que a Emma está. Ela liga e fala assim, não vou não. E a cena de reconciliação delas duas também é um pouquinho diferente. Os diálogos são até bem parecidos com o livro. No filme, essa cena vai acontecer dentro ali, no que parece ser uma cafeteria da escola. E, no livro, isso acontece praticamente super escondido, embaixo de uma torre de água, de caixa d'água lá, e elas vão conversar de uma maneira bem clandestina mesmo. E como o filme, ele é muito mais focado nos personagens da Broadway, a gente vai conhecer muito mais sobre o passado da Didi e do Barry, porque, como eu falei no livro, a gente não conhece a história do ponto de vista deles, inclusive quem são os protagonistas não são eles, então, realmente, isso passa batido. Mas essas foram uma das cenas mais emocionantes para mim do filme, a cena em que, de fato, eles dois ali estão no hotel conversando e falando sobre o passado deles e a Didi falando sobre o ex-marido e o Barry falando sobre o relacionamento dele com os pais é, tipo, super emocionante. E isso só é mencionado muito rapidamente no livro. E como eu já tinha comentado também que, no livro, o Barry e o Trent, eles são praticamente o mesmo personagem, né? No filme, quem vai ter o diálogo ali com as pessoas da escola e com os alunos é o Trent. Enquanto no livro, isso é feito pelo Barry, justamente porque ele é o único personagem que tem. Outro ponto também que tem bastante diferente é que quem doa para o baile de formatura no livro é, basicamente, a Didi. Ela é que vai lá e doa até bastante dinheiro para, realmente, ela ter esse ato de redenção dela, né? De, realmente, mostrar que ela se importa com outras pessoas. Enquanto, no filme, eles fizeram isso, ser dividido entre todos os personagens, entre todas as pessoas da Broadway. O que eu achei também bastante fofinho. Essas, então, foram as diferenças que eu tinha para comentar com vocês do livro para o filme. Eu, realmente, amei os dois. O livro é muito bonitinho, muito fofo para a gente, realmente, conhecer a história dessas duas personagens, enquanto o filme é muito mais para a gente conhecer a história dos personagens da Broadway. Inclusive, o filme tem músicas incríveis. Eu amei várias das músicas que estão lá. Eu, realmente, já salvei algumas no Spotify para eu ficar ouvindo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Me diga aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre o livro, sobre o filme. E se você ficou interessado em ler, aqui na descrição vai ter o link para você comprar na Amazon e na Submarino. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.